Oi, meu nome é Trapper e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, esse vídeo aqui vai ser diferente dos mais... Esse vídeo vai ser diferente dos demais, porque, bom, eu não achei que esse vídeo ficou tão legal assim, então eu vou transformar ele de um vídeo de gameplay que eu realmente não achei tão legal assim trazer pro canal, pra um vídeo de review. Bom, o vídeo de hoje é sobre Rezorak, esse jogo de corrida aqui que vocês estão vendo na tela. Ele é um jogo de corrida, ele custou 3 reais apenas, realmente é um jogo bem barato, né? Em promoção ele fica 2,16, alguma coisa assim. Minha opinião sobre ele é que não vale a pena, ele é um jogo de corrida muito, muito simples, mas Horizon Chase tá aí pra provar que jogos simples também não significa que o jogo tem que ser ruim. Esse jogo em específico, ele é ruim? Ruim mesmo, ele não tem nem o que eu possa dizer, ele só é um jogo de corrida ruim e acabou. Tipo, o controle dele é até que ok, tá ligado? Ele é pesado um pouquinho, né? Vou dizer bem a real, entre aspas, assim, pra você girar o volante dele é meio pesado. Não achei tão interessante assim, parece que eu tô dirigindo um caminhão a todo momento. E... Quando você capota, você fica capotado pra sempre. Então, essa é a minha review, o jogo ele é 1 de 10. 1, eu ainda tô sendo gentil, porque é um jogo de corrida e eu até que acho interessante o jogo de corrida indie, mas esse em específico eu achei uma bota. 1 de 10 e aqui é a gameplay pra você ver aí a nossa reação na hora de como é que a gente tava jogando. O jogo eu e o Lion, eu trollei o Lion um pouquinho, então pra mim o divertimento foi um pouquinho maior. Mas tá aí pra vocês. Jogou o quê? Sei lá, eu achei ele no Dying Light, aquela vez que eu tava querendo fazer o pista. E ele me adicionou, eu achei pro Lion, ah, tá, tá. Ó, se é o Player 2. Tá. Aí você escolhe aí qual carro você quer. Cadê o Miata? Eu quero um Miata. Se tiver um Miata, né. Caralho, que é um caminhão! Ah, eu vou com esse. Com esse? Tem outra cor. Ou de branquinho. Branquinho, tá. Ó, os seus comandos são WSD, beleza? Tá. Tudo tranquilo, então? Tá. Ó, a gente vai jogar... Com licença, obrigado. Ah, tá. Porra, não pode. Puta, eu tenho que liberar o bagulho. Ô, pênis. Ó, a gente vai jogar... A gente vai jogar neste mapa aqui. Beleza? Tá bom. É tipo, eu acabei esse mapa? Cara, eu não faço a menor ideia. Eu entendi a piadoca. Caralho! É, pois é. É por isso que eu falei que o jogo era mais ou menos. Ô, irmão. Por que que eu não consigo virar, véi? É WSD. Como não? Eu não consigo virar, cara. Não. Não. Peraí. Sacanagem, né? Pois é. Mas eu pensei que eu já tinha... Eu configurei ele, ó. Tá ligado? Por isso que eu... Vou vendo. Não, mas eu configurei. É que o bagulho, ele simplesmente se matou. Tá ligado? É a culpa não é minha. Nossa, eu achei que a pista não tava carregando pra mim. Ai, meu caro. E essa câmera aqui não sobe, não? Cara... Se eu apertar aqui, ele muda a câmera. Ô, caralho. Que? Ah, meu Deus. Que ele aumenta. Ele, tipo, deixa mais... Mais distante. Ah. Cara, eu achei nos recomendados o Tik Tok. Eu achei interessante a ideia. Mas eu não tinha jogado antes. Então acabou que eu, né? Não joguei. Então deu isso. Eu acho que uma coxinha era melhor. É. Pois é. Vamos gravar dois minutos e é isso aí. Tá ligado? Faz um shorts. É, vai ter que ser. Mas, ó. O jogo, ele até que, tipo... A mecânica de carro funciona bem. O problema maior de tudo... É que o carro, ele capota. Tá ligado? E não tem como... Não capota. Ele se joga. É. Ele se joga. Não dá nem pra segurar ele como se fosse no GTA. Tá ligado? Aí, ó. Capotei e morri. Tá ligado? Por que eu morri? Não sei. Ah! Morri de novo. Ai, morri também. Não tô fazendo nada. Ai! Não tô fazendo nada demais, não, velho. Pois é. Ah! O jogo quer que você passe na frente. Não vou deixar. Não! Aí! Aí! Ué! Ah, é. Então, aconteceu isso também comigo. Quando eu tava jogando solo. Você tá em primeiro lugar. Se você quiser passar todo mundo, você passa e ganha. Tá ligado? Ah, muito rolê. O vermelhinho cortou por dentro da pista. Ai! Ai, ai! Me troca! Ai, mas eu joguei pra fora. Não. Não contou como segunda volta. Ah!